Boa galera pessoal, estamos de volta. Hoje vamos falar a respeito do PS4 Ray, que agora chega a atualização e ele vai para a versão 2.1. Essa nova versão galera, ela foi atualizada pelo Sistro e é otimizada apenas para os firmwares 5.05. Ou seja, quem ainda utiliza o console na versão 4.55 de sistema ou até mesmo aqueles que tem a versão 5.07 de firmware, que também é explorável, o PS4 Ray versão 2.1 ainda não funciona. Como todo mundo sabe, essa carga útil galera, ela permite que você instale os arquivos fake PKG e também inclui o visualizador do Playstation VR, com suporte a HD externo ou a instalação dos PKGs via rede. Ou seja, a instalação de PKGs remotamente. Mas na verdade o que todo mundo quer saber, o que todo mundo busca, o que todo mundo procura, o que todo mundo almeja pessoal. Seria aí o jailbreak para a versão 6.51 de firmware. Houve rumores na internet, mas nada confirmado e nenhuma nota oficial foi divulgada a respeito da exploração mais recente de firmware dos consoles da Sony. A grande verdade pessoal, é que a cena do PS4 está completamente abandonada, completamente largada e nenhum grande lançamento de exploração para os firmwares mais recentes foi anunciado. Talvez não seja liberado. Pelo menos o que eu acho pessoal, é que esse grupo, vamos determinar assim, o grupo A. O grupo A são os desenvolvedores que todo mundo já conhece na cena. Eles desenvolveram aí para a versão 5.05 e prometem que tem a versão mais recente, a versão 6.51 em privativo. Pessoal, o que adianta você falar que você tem, mas você não publicar o seu feito pessoal. Ou seja, fica meio que inverdade. Apesar de existir aí os streamers de carnels aí comprovado na internet. Vale lembrar que saíram grandes lançamentos, como recentemente aí Days Gone, e nenhuma nota, nenhuma burburinha, nenhuma fofoquinha saiu na internet a respeito aí do possível jailbreak. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Isso é claro, eu acredito que muita gente já desistiu aí dessa exploração. Alguns até atualizaram o seu console de 5.05 para a versão mais recente, para poder utilizar aí os jogos mais novos. Vale lembrar que existem muitos games bacanas, muitos jogos legais ainda a serem jogados na versão 5.05. O download do PS4 RAM 2.1 aí pelo Sistro, está aí na descrição, eu vou deixar aí na descrição para vocês. Quem é novo no canal, eu convido a se inscrever, porque se você não for inscrito aqui do canal, quem perde é você. Vai perder aí os conteúdos e as dicas que sempre estamos trazendo aqui no canal. A cena do PS4, mais anteriormente pessoal, trouxe aí o Linux 5.05 rodando no disco rígido interno, na HD interna do console. Mas isso infelizmente é apenas para um grupo seleto, que tem aí a exploração na versão 5.05 e possui aí um console no modelo FAT. Atualizações aí para o modelo do PS4 Pro e PS4 Slim de Linux pessoal, não saiu nada recentemente. É claro que foi prometida uma versão também do Raycast para o PS4. Como todo mundo sabe, os inscritos aqui do canal viram que nós fizemos o teste aí no Raycast, emulador de Raycast nativo. Testamos a versão Alpha no Nintendo Switch e tudo funciona muito bem. Alguns jogos com alguns bugs. Eu vou deixar também o vídeo aí nos cards finais. Estamos aguardando a versão do Raycast também para o PS4. Assim que estiver disponível, é claro, como de costume, a gente vai trazer o vídeo do teste aqui no canal. O hardware do PS4 é muito mais robusto do que o do Nintendo Switch. Então é muito certo que vamos ter aí um bom desempenho desse emulador mais recente aí rodando nativamente no PS4. Pessoal, qualquer notícia, qualquer informação eu trago aqui no canal para vocês. Mas infelizmente não existe nada de concreto e nem menos uma luzinha lá no fim do túnel a respeito de exploração aí dos consoles com firmwares mais novos. A grande esperança que temos é que surja um grupo B aí, por exemplo, de desenvolvedores que nós não conhecemos. Ou pelo menos não são tão conhecidos assim na cena e disponibilizem aí um jailbreak para acabar de vez aí com os hackers que tanto prometeram. E no final não acabaram trazendo aí o que todo mundo queria. Pessoal, vou ficando por aqui, não deixe de deixar o like no vídeo e compartilhar com os seus amigos. No próximo vídeo a gente vai falar a respeito aí do PS5. Alguns detalhes foi confirmado pela Sony. E a gente vai discutir isso aí no próximo vídeo. Então fica ligado que daqui a pouco tem mais. Um grande abraço. Valeu. Fui. 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 Obrigado.